Ezequiel, em casa, num quarto, qual seria a temperatura e a umidade ideal, professor? Bom, já falei várias vezes, posso repetir. Tanto na casa, num quarto, quanto num barracão, quanto numa garagem, uma edícula no fundo da casa, a temperatura ideal para os cogumelos, todos eles em média, entre 18 graus a temperatura e alta umidade, 80%. Ezequiel